Meus amores, sabiam que hoje é o dia da felicidade? É, mas nos dias de hoje, tão difícil falar de felicidade, né? Porém, a vida continua. E como é que as empresas estão se organizando administrativamente para esse momento? O que é possível por lei? Como que as pessoas podem ser produtivas dentro da sua própria casa? Eu convidei o Maurício Chiesa Carvalho, que é administrador, executivo de RH e docente também, para bater um papo com a gente, da outra vez que o Maurício veio, a gente falou de felicidade, né Maurício? Exatamente. Boa tarde, Fer. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Infelizmente, no dia da felicidade, a gente vai ter que falar de outras coisas, né? Mas, logo, logo superaremos isso. Se Deus quiser. Maurício, como é que as empresas estão se organizando administrativamente nesse período tão crítico que a gente está vivendo? Certo, vamos lá. Primeiramente, as empresas estão seguindo todos os protocolos que estão sendo divulgados, orientados. Para o Ministério da Saúde e outros mais, né? O teletrabalho foi regulamentado na reforma trabalhista, então ficou um pouco mais fácil essa questão. No programa de Juliana, até veio uma advogada aqui, foi muito feliz nas colocações dela. Mas as empresas, o que estão fazendo? Empresas que têm banco de horas, fica mais tranquilo liberar o funcionário. Sim. Compensação de férias. Tem algumas coisas tramitando para votação e aprovação, por exemplo, redução de carga horária com salário e tudo mais, mas ainda não são coisas que estão efetivamente válidas, né? Mas em termos de organização, primeiramente, se o funcionário tem condições de exercer o seu trabalho de casa, a empresa tem essa prerrogativa, libera o funcionário e tudo mais. Por questões de princípios de boa-fé e outras, não existe pagamento de horas extras necessariamente e nem desconto. Só que não em si a legalidade, Fer, que nesse momento vai contar. Eu acho que é realmente questão da moralidade, do bom senso. Então, a partir do momento que a empresa permite, é possível, vale lembrar que nem todas as funções têm condições de trabalhar em home office. Pois é. Então, se você trabalha, talvez, em uma atividade produtiva, Fabril, ou uma atividade que requeira presença, não tem como você se afastar. Mas partindo do princípio que seja possível, né? De que maneira que a pessoa pode ser produtiva? Primeiramente, ela considerar que ela está em casa trabalhando. Então, aquele negócio, sai da cama, toma banho, levanta, se organiza, troca de roupa, tira o pijama, né? Que, como você bem colocou, não há férias. É um período, infelizmente, triste que nós estamos passando, mas a economia precisa, de certa maneira, continuar. Feito isso, nós temos ferramentas tecnológicas que podem ajudar, né? WhatsApp, Skype e outras mais. Estando em casa, você faz a organização do seu trabalho. E é muito legal, um artigo que eu li, tive acesso, falando o seguinte. Ah, faça uma reunião de abertura e fechamento do dia com a sua equipe, ou com seus colegas, ou até mesmo com o seu chefe. Você que é líder também, né? Estabeleça parâmetros, metas de produtividade daquele dia. Um plano de ação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso A, vou fazer isso B e vou fazer isso C. Simples, mas é efetivo. Como que a gente vai se organizar dentro de casa com o marido, com filhos, o marido com a esposa lá dentro, que aproveita que o marido está lá, já pede alguma coisinha também. O ideal é se trancar num quarto? Fazer um incômodo da casa como escritório, Maurício? Não, não, como você bem colocou, até fatores psicológicos desse momento podem influenciar a pessoa ficando confinada. Ela pode, se tiver já talvez um quadro depressivo, ou uma situação um pouco mais complicada, é ruim. Então, ela estabelece uma rotina, ela se organiza como se tivesse um trabalho, mas essas pausas de levantar, de esticar as pernas, de tomar água, apreciar o belo, porque às vezes você está no escritório e você não tem acesso. Em casa, você abre a janela e vê uma árvore. E isso ajuda a descomprimir. Ajuda talvez tirar a atenção de um momento quanto esse, mas ao mesmo tempo mantendo o foco para a produtividade. Então, agora quanto à questão do marido e do filho, eu acho que é realmente questão da educação e comunicação dentro do lar. É, tem que conversar, eu acho, né? Ó, a mamãe ou o papai, a gente vai trabalhar agora aqui em casa, precisando, eu estou aqui, mas só em último caso. Vale para o trabalho e vale para o estudo também. Então, nós temos colégios, escolas e até faculdades que nesse momento não estão com aula presencial. É verdade. Então, se organize. Ah, estou em casa às sete horas da noite da segunda-feira, então às sete horas eu tenho aula de que disciplina? Então, eu vou estudar aquela disciplina. Porque o mundo não para. É verdade. Então, quando se recuperar a economia e tudo mais, vai exigir muito das pessoas. E quem dormiu aí na oportunidade, talvez venha a perder alguma coisa, né? O mundo não para e a gente conversou sobre isso ontem aqui com uma psicóloga. O diagnóstico do coronavírus não é uma sentença de morte. Não. Então, muitas pessoas passaram pelo coronavírus e estão bem. Então, calma, gente. Não é para entrar em pânico. Agora, Maurício, voltando para as empresas. O que as empresas podem exigir dos funcionários que estão trabalhando home office? Tá. Primeiramente, relatórios. Pode exigir que a pessoa faça esse planejamento. Então, eu vou entregar isso, isso e isso. Então, o que eu tenho para fazer? Eu tenho a atividade A, B e C. Então, no final do dia, no final da semana, no final de cada dois dias, a empresa pode, de certa maneira, exigir relatórios de follow-up, de acompanhamento. Além disso, por meio de ferramentas, seja e-mail, Skype ou WhatsApp, reuniões, pode exigir reuniões. Agora, não pode exigir nada que extrapole também, tanto a condição cognitiva da pessoa, quanto ao cargo e as atividades. Então, por exemplo, minha função é A. Ela não pode exigir a função X, beta, G, H, enfim. Certo? Não pode ter desvio também. Então, é o que a pessoa faz. Atividade administrativa, uma controladoria, uma contabilidade, um contas a pagar com acesso remoto, é possível fazer. Então, essa é a questão da exigência. A questão do horário é um pouco complicada. Se você não tem ferramentas de controle de horário offline, no sentido fora da empresa, mas eu acho que a presunção da boa-fé vale. Então, ao mesmo tempo que não existe o desconto, não existe o pagamento. Desculpe, a questão, Fer, também, do bom senso nesse momento. Todo mundo se ajudando para empresas sobreviverem, os empregos se manterem. Então, a empresa pode sim exigir controles de performance, controles de entregas, pode, de certa maneira, monitorar a jornada. Mas eu acho que o acompanhamento da liderança, da gestão, que as pessoas estão próximas, é fundamental. Então, por isso que eu falei, as reuniões de WhatsApp, conferência de manhã, editários, como foi? O que está entregando? Qual é a dificuldade? E eu li um artigo muito interessante também, sobre que nesse momento, talvez a informalidade seja até um pouco mais leve e eficaz do que ele controle rígido do home office. Então, a pessoa está aqui, olha a minha mesa, tira a foto da mesa, manda para os colegas, estou entregando, estou trabalhando. Para todo mundo entrar nessa vibe, para superar esse momento. Você acha, Maurício, que pode, mesmo trabalhando com todos esses relatórios, home office, trabalhando certinho, pode prejudicar o andamento da empresa? Nesse momento, eu acho que a gente tem que se preocupar, Fer, na questão de prejudicar o andamento da empresa. Porque, se for para ver, a orientação é parar tudo. É verdade. E é complicado você parar tudo. Então, a economia vai sentir. Nesse momento, eu digo assim, a escala de sobrevivência. Então, todo o comércio local, até o próprio Londrina e Cambé também, está dando uma segurada. Então, automaticamente, isso vira um alinhamento. Agora, se alguém tenta acelerar e todo mundo está freado, vai entrar em colapso. Então, a maneira de não acelerar e não parar ao mesmo tempo, o home office é uma alternativa de andar, pelo menos, nas atividades vitais. Quando você apagar, receber contato, venda, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Maurício, muito obrigada. Daqui uns dias você volta para encher a gente de informações novamente, tá? É um prazer estar contigo, Fer. Muito obrigada, querida.